Nothing more for you Hoje no Variedades, aqui na Expo Agro, nós estamos aqui com o Jorge e Matheus Eles que vieram direto de Goiânia pra cá, pra Cuiabá, pra fazer o show aí, né? E aí, estão gostando, gostaram do show? Bom demais, gente. Chegou aqui hoje estranhando essa temperatura Essa queda de temperatura aqui em Cuiabá, né? Cuiabá é conhecido aí, o Brasil inteiro, por ser um lugar quente Mas de um público quente também, a gente pôde comprovar que o público de Cuiabá realmente é quente Apesar da temperatura baixa de hoje, o pessoal esteve junto com a gente, interagiu com a gente o show inteiro Graças a Deus, né Matheus? Muitos fãs, né? Aqui em Cuiabá Bom, a gente ficou até impressionado, o pessoal tá cantando bastante a nossa música E a gente só tem que agradecer ao pessoal de Cuiabá aí, que tem gostado do nosso trabalho Que tem ajudado o Jorge e Matheus E a gente quer voltar várias e várias vezes aqui em Cuiabá Lembrando que a gente tá, daqui a 20, 25 dias, a gente tá aí com o DVD, nosso primeiro DVD, né? E com certeza o pessoal de Cuiabá vai ter acesso a esse DVD aí Que na verdade é um sonho, a realização de um sonho da gente Ficou muito bacana Hoje é que a gente pôde mostrar um pouco do que foi realmente a gravação do DVD Mas tomara que o pessoal goste A gente tá querendo voltar aqui em Cuiabá várias e várias vezes, viu? Então, dá uma palhinha aí pra gente Vamos lá, vamos precisar de querer te amar, né? Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Programa Variedades pra você E entra pela porta da frente do meu coração Nothing more for you